Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de novo do caso das joias lá, por quê? Porque tem mais detalhe na decisão do TCU de 2016. Chega a ser curiosa essa história, porque a decisão do TCU de 2016 se refere, na verdade, ao Lula. Vamos entender esse assunto aqui, porque tá muito engraçada essa história, né? É o assunto da tal do escândalo que tá rolando aí na mídia tradicional, da venda das joias, que não teve nenhuma joia vendida, nenhuma joia foi vendida, todas elas estão lá no TCU, foram devolvidas todas elas. Vamos entender o que tem disso aqui na parte legal da coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Billy Viana e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse escândalo todo que tão acusando o Bolsonaro, não porque botaram as joias pra leilão e que viram preço pra fazer venda de relógio e não sei o que lá, parece que chegaram a vender o relógio e depois tiveram que recomprar e não sei o que lá, um escândalo que tão fazendo todo. Qual que é a base dessa história? A base dessa história é a confusão entre presentes que são pessoalíssimos ou personalíssimos, que são presentes dados ao presidente em si e os presentes que devem ser incorporados ao acervo da presidência da república, né? E com essas últimas informações, o que dá a entender é que num primeiro momento, a equipe do Bolsonaro achou mesmo que os presentes eram dele, não eram da presidência da república. E aí muita gente fala, não, mas não pode, é da presidência da república, não sei o que lá, não sei o que lá. Pois é, mas não é bem assim. Sempre teve essa confusão, sempre teve essa discussão entre o que é do presidente em si e o que é da presidência da república. E por que a equipe do Bolsonaro achou que os presentes eram dele? Porque tem uma lei dizendo que são, tá aqui, ó, portaria 59 de 8 de novembro de 2018. Pode procurar aqui, ó, de 2018, governo Temer. Não é do governo Bolsonaro, não, governo Temer. Ela diz aqui que, tá escrito aqui, ó, artigo 8º. Os bens serão incorporados ao acervo patrimonial da presidência da república nas seguintes hipóteses, né? Presentes recebidos pelo presidente da república em situações oficiais, recebidos em viagem ao exterior, recebidos pelo presidente da república em viagens oficiais, enfim. Qualquer presente recebido pelo presidente, né? Parágrafo único. Os bens que tratam os incisos do caput e que forem de natureza, perecível, perecível é coisa que você come, né, comestível, fruta, coisa que vai gastar, ou personalíssima, não serão incorporados ao acervo patrimonial da presidência da república. Ou seja, são presentes para a pessoa, não para o acervo da presidência. Tá escrito na lei aqui. Aí você pode falar, peraí, mas joia é personalíssima? Pois bem, tem aqui embaixo a definição do que é bem personalíssimo. Tá aqui, ó. Dos conceitos e definições. Item 4. Bens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor. Bens que pela natureza destinam-se ao uso próprio e coisa e tal. Aí vem aqui. Com decorações, medalhas e vestuário e perfume e roupa de cama e não sei o que lá, não sei o que lá. E joias, semi-joias e bijuterias. Tá aqui, ó, no final. Então, artigos de escritório, canetas, porque também teve uma caneta aí. Em algum lugar apareceu uma caneta aí. Canetas também, artigo de escritório, joias, semi-joias e bijuterias. O que que aconteceu? Terminou o mandato do Bolsonaro, a equipe do jurídico olhou pro negócio e falou, não, moço, isso aqui é seu. É presente personalíssimo, tá aqui, portaria 59 de 2018. Beleza. É do Bolsonaro? Ótimo. Então, a equipe preparou realmente pra vender. Botou em leilão, procurou ver preço, tentou sair com isso daí de qualquer forma, né? Beleza. Logo em seguida, começou a ver esse escândalo das joias que a imprensa preparou, né? Como se fosse um escândalo, como se isso não fosse a lei, no final das contas. E nessa ocasião, eles trouxeram essa determinação do TCU aqui, ó. TCU determina a incorporação de presentes recebidos pelos ex-presidentes da República à União. O TCU, a interpretação da lei que trata do tema foi equivocada. O TCU determinou que os bens sejam retornados para a União. Só que essa decisão de 2016, então, peraí, do que ele tá falando aqui, ó? Ele tá falando exatamente do Lula, porque o Lula tirou um monte de coisa. Aqui, ó, 568 bens recebidos pelo ex-presidente Lula, que foram incluídos no sistema de gestão, tem que ser devolvidos e coisa e tal, e só foram devolvidos... Também tem 144 itens recebidos pela Dilma Rousseff. Ou seja, o que que fez isso aqui? Essa confusão já existia há muito tempo. A portaria esclarecia que joias e bens pessoais eram do presidente. Essa portaria não existia na época do Lula. E aqui, a decisão do TCU, que a Rede Globo usou pra dizer que o Bolsonaro não podia ter decisão, não podia ter ficado com as joias, ela se referia a 2016. A portaria é depois de 2016. Ela é de 2018. Então, a decisão do TCU, que a Rede Globo disse que invalida, que disse que Bolsonaro tirou as joias indevidamente, coisa e tal, não tem significado, porque a decisão, a lei é posterior a essa decisão do TCU. Essa decisão do TCU, que se refere justamente ao Lula, ela se refere ao artigo, ao decreto 4344 de 2002, que era o decreto anterior que tratava desse assunto. Então, lá em 2002, o governo Fernando Henrique Cardoso fez um decreto sobre como é que fica essa questão de presentes e documentos e coisa e tal. Então, está aqui o decreto 4344 de agosto de 2002. O Fernando Henrique Cardoso diz que dispõe sobre a preservação dos acervos documentais privados do presidente da república e coisa e tal, e fala um monte de coisa aqui, principalmente de documentos. Não fala muito de presentes. Então, essa parte dos presentes fica meio aberto nesse decreto aqui. E foi por isso que o TCU olhou o decreto e falou, não, peraí, peraí, presentes personalíssimos são do presidente da república, mas joias não são presentes personalíssimos. Então, ele determinou aqui que o Lula tem que devolver 568 bens recebidos, a Dilma, 144 bens recebidos até hoje, não devolveram nada. Enfim, então, ou seja, essa foi a decisão do TCU. Só que depois dessa decisão do TCU, o governo Temer achou por bem fazer uma portaria regulamentando esse negócio, para não ter mais essa dúvida. Por quê? A decisão do TCU aconteceu justamente porque não tem a definição do que fazer com joias aqui. Não diz se o presente é do presidente ou é do acervo. Então, essa questão era uma questão em aberto. Então, vamos definir? Aí definiram com essa portaria aqui. Só que o que aconteceu? Quando estourou o escândalo das joias, lá no início do ano, né, que falaram que não, que Bolsonaro pegou joias sauditas e não sei o que lá, e coisa e tal, o que que Bolsonaro fez imediatamente? Não, não, peraí, não pode? Não tem problema nenhum, devolve tudo. Mandou devolver em tudo. O pessoal estava pensando em vender? Chegou a colocar em leilão para vender? Sim, né? Achavam que era dele, colocaram tudo para vender. Chegaram a vender um relógio? Chegaram a vender um relógio. O que que Bolsonaro falou? Não, recompra esse negócio. Compre o relógio de novo, ou mesmo o relógio certinho. Sem nenhum arranhão. E devolve tudo, porque eu não quero nem ter a possibilidade de discutir isso daqui. Eu não quero nem ter a dúvida em cima disso daí. Então, repara, que se for seguir essa lei aqui, o TCU ainda tem que julgar isso. O TCU pode chegar à conclusão de que esses presentes são todos do Bolsonaro mesmo, e ele podia ter vendido essa coisa toda. Estão criando um caso enorme em cima de um problema que não existe, porque Bolsonaro devolveu todos os bens para a justiça, e Bolsonaro está certo. Os presentes deveriam ser dele mesmo. Pela lei está aqui. Itens personalíssimos não são incorporados ao acervo patrimonial da presidência da república. São do próprio presidente. E itens personalíssimos, a definição está aqui embaixo, inclui joias. Joias, semi-joias e bijuterias. Aqui, itens de natureza personalíssima. Ou seja, estão fazendo um escarcel em cima disso daí, devido a uma crítica ao Lula. É o Lula que não devolveu ainda os 584 itens que ele roubou lá em 2010, e agora estão querendo aplicar esse negócio para Bolsonaro, sendo que Bolsonaro tem uma lei para justificar. O Lula não tem lei não. O Lula está também fazendo isso daí. O Alexandre de Moraes vai criar lá a organização criminosa do Lula para roubo, para venda de presentes que o Lula recebeu? Vai ter isso aí também no inquérito dele? É uma pergunta retórica. Eu sei que isso daqui tudo, é o que eu falo para vocês, isso aqui não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com direito. Isso aqui é pura perseguição política. O que está acontecendo é o regime brasileiro virando um regime bolivariano como a Venezuela. A gente falou que isso ia acontecer, né? O pessoal votou no PT assim mesmo, está acontecendo exatamente isso. Perseguição implacável a opositores. Não importa o que aconteceu, não importa se está na lei, se está tudo certinho, meu amigo. A oposição tem que ir para a cadeia. Fizeram com a Janine Annes lá na Bolívia, fizeram com a Corina, Maria Corina lá na Venezuela, fizeram com sete candidatos à presidência lá na Nicarágua. É assim que funciona o bolivarianismo. Bem-vindo à Venezuela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. CURRENCIA. Tchau, tchau. Tchau.